Eu tinha tua presença em minha vida tão vazia Sem nunca pensar que um dia eu viria a te perder Mas hoje mulher ingrata, que traíste a confiança Que te eu depositava, é que vejo tu me errei Sabias que eu te queria, tu sabias que eu te amava Quem até da luz do dia, tinha ciúmes por você Jamais poderia crer, que quem fosse tão amada Aquele que te queria, fosse esfarça como quem Das horas que a teu lado, tão feliz passei na vida Só guardo boas lembranças dos momentos que te amei Sem saber que o destino tão depressa levaria A outro teu carinho e esses braços que abracei As horas que hoje passo, mal dizendo esta saudade São horas de sofrimento, pois de ti quero esquecer E a noite quando sozinho, a penar ficou chorando Eu penso que se quisesses, voltaria a te querer Se onde isto estás agora, escutares meu lamento Creia que ainda te quero e te espero Por você Que te quero e te espero